Olá gente, boa tarde, hoje eu estou aqui para conversar com vocês, na verdade não é nem para conversar, é para dar uma dica muito importante, hoje eu venho falar sobre hemorroida, é uma doença que ela é causada, é uma espécie de farise que dá na região anal e ela traz coceira, traz um certo desconforto, ela traz também, ela pode ser, de repente, causar uma infecção por bactérias, já que ela é na região anal e tem contato com fezes, então às vezes a gente sai para trabalhar e quando não tem acesso a banho durante o dia, que tem que ficar o dia inteiro, então traz mais desconforto ainda, porque exala um certo odor, às vezes com dores também, e é uma causa que às vezes, é uma doença que às vezes a pessoa procura vários tipos de remédio, não é que tem o remédio que encontra nas farmácias, seja ruim, não estou falando contra eles, mas assim, é difícil, um que resolve o problema, às vezes traz um pouco de alívio, mas durante pouco tempo, alguns casos são feitas cirurgias e às vezes até fazendo a cirurgia ainda continua com algum problema, mas hoje eu venho para dar uma dica muito importante e eu estou falando para vocês, não é uma coisa que eu ouvi falar por alguém não, viu, eu estou falando porque aconteceu comigo, eu peguei no começo, quando eu estava com uns três ou quatro dias, aí de repente fui no banheiro e saiu bastante sangue, eu fiquei um pouco assustado e eu sabia do problema que outras pessoas tinham me contado, de cirurgia, cirurgia que não deu certo e eu fiquei um pouco preocupado, mas uns três dias depois, eu estava na cidade de Sumaré com meus parentes, chegou um dos meus irmãos e ele falou para mim, não se preocupa com isso não, eu falei, mas eu tenho visto dar tanto problema, aí ele disse para mim que ele já tinha visto caso de cura de hemorroidas usando uma planta e ele mostrou para mim a planta e isso que eu venho fazer para vocês hoje, hoje não é uma planta que é da Mata Atlântica, ela não é exclusiva da Mata Atlântica não, é uma planta que na verdade eu creio que é encontrada pelo Brasil todo, em todas as cidades e às vezes a gente não sabe do poder que ela tem para curar esse tipo de doença, essa planta é nada mais nada menos do que a mamona, só que tem uma mamona que é chamada mamona branca e tem a mamona que é chamada a mamona roxa, essa aqui é chamada de mamona branca porque ela tem assim um pouquinho esbranquiçada e para diferenciar da roxa, porque a mamona boa é essa, é a mamona chamada mamona branca, então vocês podem chegar em um local onde tem uma mamona que não tem o caule arroxiado, que tem esse caule verdinho um pouquinho, um pouquinho a coisa esbranquiçada e que é chamada de mamona branca, aqui nesse local por exemplo, nesse lote aqui tem bastante dela, então vocês pegam assim umas dez folhas dessa aqui assim ó, aí vocês vão colher dez folhas e vão levar para casa, tá bom? Daqui a pouco eu volto para dar as dicas de como fazer bom, eu já peguei as dez folhas, agora já cheguei na minha casa, então agora você pega uma panela que caiba as dez folhas eu não vou fazer, agora não, não vou cozinhar para não perder muito tempo no vídeo, vou só fazer uma simulação então coloca-se as folhas dentro da panela com talo e tudo e depois coloca uma quantia de água suficiente que possa cobrir as folhas e aí vai ferver por aproximadamente dez minutos, tá bom? depois que ferver por dez minutos, você vai deixar esfriar, mas até uma temperatura que esteja de morna para quente aquela que não está muito morninha, mas também não está quente o suficiente que possa prejudicar de morna para quente, que seja suportável e aí vai tomar um banho de assento daqui a pouco eu vou mostrar ali fora, dentro de uma bacia, que possa caber a pessoa sentada dentro olha, a minha bacia quebrou, mas dá para fazer a simulação coloca-se lá dentro, pode-se colocar umas folhas ou pode colocar só a água, vai ser uma água um pouco esverdeada e aí vai ficar por volta de uns dez minutos, dez a quinze minutos de preferência, quando acorda de manhã, fazer três banhos por dia um de manhã, um meio dia e um à noite antes de dormir e também fazer esse banho de assento após tomar um banho de chuveiro porque é bom que essa só enxuga, está em volta e deixa que essa água permaneça no local fazendo três vezes por dia, durante uns três dias depois vai voltar a fazer de novo, depois de vinte a trinta dias, volta a fazer de novo aí se você melhorar, e se você melhorar ou até sarar, porque eu nunca mais tive problema eu só fiz uma vez, três dias, depois de vinte ou trinta dias, fiz mais três dias e nunca mais fiz até hoje não, hoje que eu fui fazer esse vídeo, fui lá pegar e eu vou fazer hoje de novo mais tarde eu vou aproveitar e vou fazer, vou preparar outra bacia, que essa aqui está quebrada e vou fazer, porque é melhor fazer sem ter, né, do que esperar um dia acontecer de novo e isso que eu estou falando para vocês já faz por volta de uns dois ou três anos, mais ou menos eu nunca mais tive problema nenhum, o único hábito que eu conservei foi o hábito de todas as vezes que eu vou ao banheiro, defecar e eu tomo um banho de chuveiro e lavo bem lavado então eu peguei esse hábito por causa do cheiro ruim que ficava naquele tempo e até hoje eu conservei esse hábito mas é porque é um hábito bem saudável mas com certeza vai melhorar bem ou até sarar e depois não precisa escrever nada nos comentários não depois que você fizer, se você tiver o problema você faça e depois comenta depois que fizer o que foi que aconteceu, se melhorou bem, se sarou e se você não tem esse problema, praça para alguém que tem, tá bom? porque na verdade, se uma pessoa melhorar muito ou sarar, eu já estou contente, vale mais do que um milhão de likes porque eu não estou fazendo assim mais por causa de likes, não eu gostaria de poder ajudar alguém que tem esse problema, assim como eu tive e alguém me ajudou por acaso foi alguém da minha família, né, foi o meu irmão mas nesse caso aqui, de repente uma pessoa que não te conhece passa para você, você passa para outras que não te conhecem se você quiser fazer um vídeo também, depois que você tiver uma boa melhora ou sarar, quiser fazer um vídeo, colocar no youtube, passar por whatsapp o que importa é que mais e mais pessoas possam beneficiar desse tratamento tá bom? então, até o próximo vídeo ah, eu já ia esquecendo e se você sarar, ou melhorar bastante vem aqui contar para mim Barra do Ribeira, Jureia, Cidade de Iguape perto da Reserva Ecológica Jureia e Itatins tchau, um abraço abone ol